O secretário Augusto César nesta manhã participa da cerimônia do programa Integra Jovem que profissionaliza os jovens aqui do município de Lauro de Freitas e na oportunidade o secretário da saúde alertou sobre a vacinação. Não é isso secretário Augusto César? Bom dia Alessandro, bom dia telespectadores do VQV, população de Lauro de Freitas. A gente tem que aproveitar momentos como esse. Primeiro agradecer a esse Deus maravilhoso, sem ele não estaríamos aqui. Parabenizar o secretário Tito Coelho por esse grande evento, por esse grande intento que é colocar os jovens se integrando à comunidade. E o que? Incentivando esses jovens a participar, a ter sonhos, sonhos esses que vão dar grande condição a esses jovens chegarem no lugar, evidentemente, no lugar muito importante onde eu consegui chegar, secretário de saúde, onde o secretário Tito conseguiu chegar também como secretário de desenvolvimento social. Então, para mim, é uma grande satisfação estar aqui no dia de hoje, contemplado, é claro, pelo convite do secretário, participando de um evento tão maravilhoso. E aproveitar, evidentemente, para dar um alerta, né? Para dizer a essa população de que são jovens de 15 a 17 anos, que a terceira dose já está aí à disposição desses jovens, pode ir no esporte de saúde para que tome terceira dose. Até porque a Covid, ela está voltando em alguns lugares que as pessoas não estão atentas para isso. Graças a Deus, na cidade, a gente tem uma cobertura vacinal muito boa. Mas não quer dizer que as pessoas possam deixar vacilar ao ponto de não tomar vacina. Então, vá, tome sua vacina, os povos têm vacina. E você sabe, com vacina no braço, você está bem ileso de estar, não está recebendo essa tal, essa Covid, que olha, eu sempre digo, show Covid. O secretário Augusto César, aproveitando aqui a oportunidade, quero aqui lhe perguntar, e as novas vans? Estão se vindo aos pacientes aqui do município? Com certeza, Alessandro, dar conforto e comodidade à população é uma primícia da nossa gestão à frente da paz e da saúde. Você vê a qualidade que tem hoje os funcionários no novo equipamento público, na nova secretaria, na unidade de pronto atendimento Nelson Barros, na policlínica, que hoje está na Unim. Então, por que a gente não pode cuidar bem da população? E vem mais por aí. Eu vou, de primeira mão, dizer para vocês que agora, no segundo semestre, nós estaremos reformando e requalificando todas as unidades de saúde. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, ah, está faltando isso, na unidade está, está faltando aquilo. Eu sempre digo para as pessoas, não elegemos mágico, nem escolhemos mágico. A prefeita não escolheu o secretário César para ser mágico da saúde, mas sim para ser secretário municipal de saúde. E, para isso, nós seguimos cronogramas. Não vim aqui com uma varinha de condão e bater essa varinha e resolver todos os problemas de uma vez. Muito pelo contrário. Agora vim para fazer mais e mais. E assim será feito durante toda a minha participação na gestão Mãe Magra Macho. O secretário Augusto César nos dá um fúrio de reportagem. O odontomóvel já está atendendo a população? Quando começa? O odontomóvel, você sempre instigando, né? Nós estaremos essa semana aí, agora no próximo final de semana, já indo para ali a comunidade de Quingoma. Vamos fazer um grande trabalho, vamos estar interlocutando com a comunidade para atender jovens, crianças e adultos também. Porque essa unidade foi colocada para chegarmos no lugar mais distante, área descoberta, onde não tem postos de saúde. E aí nós estaremos lá presentes, atendendo aquela população, não só da Quingoma, como também a região de Aria Branca, Jambeiro, aqueles lugares mais distantes. Vamos também lá no Barro Duro, que nós atendemos lá o Barro Duro. Então nós vamos estar interagindo com a comunidade e dentro das necessidades e as possibilidades, saímos atendendo essas pessoas. Todo o trabalho descentralizado, né, secretário Augusto? Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Essa é uma primícia também da nossa gestão, é descentralizar o serviço e atender bem a população. E os funcionários do CCZ estão todos felizes, eu estou sabendo que teve novidade por lá também. Está tendo novidade, já tem um veículo novo, já tem mais um outro veículo que está chegando. Também nós vamos equipar o CCZ para atender bem, porque nós estamos aqui num período sazonal. Chove, faz sol e aí tem o quê? Arbovirose, dengue, chikungunha, zika. E eu não quero que você pegue dengue, chikungunha ou zika. Muito pelo contrário, também os nossos profissionais, a gente, de combate a endemias, eles procuram sempre estar atentos. E nada melhor do que equipá-los bem, para que eles possam atender bem a população. Pode ter certeza que nós estaremos juntos nesse tremendo trabalho, que é levar a saúde para a população do Lauro Freire. Legenda Adriana Zanotto